A nós, ninguém nos mete medo e iremos a todas as cidades de Portugal. Nós não queremos ter votos por ter votos. Eu não quero que ninguém vote no Chega ao engano. Quem votar no Chega tem que saber no que está a votar. Nós não viemos para arranjinhos, não viemos para fazer acordos por baixo da mesa, não viemos para fazer negociatas à última hora. Nós vamos apresentar um conjunto de medidas que Portugal tem urgentemente que implementar. Talvez todos vós não o saibam, mas para além de termos enviado quase meio milhão de cidadãos para a pobreza no último ano, nós fomos ultrapassados por países que há bem poucos anos poucas estruturas tinham de desenvolvimento económico. Fomos ultrapassados pela Estónia, pela Letónia, pela Lituânia. Isso devia-nos melindrar e ferir, um orgulho de uma nação com tantos séculos de história e tanta grandeza. Mas os políticos de Lisboa não se importam com isso. Desde que eles estejam cada vez mais ricos, o que importa é continuar a gamar com a malta gosta. E isto que os choca tanto pela nossa linguagem frontal e direta. É a verdade pura e dura de um país que podia ter tudo, tudo, para ser um dos países mais desenvolvidos da Europa. E sabem porquê que não tem? Porque a corrupção custa-nos 18 mil milhões todos os anos. 18 mil milhões é o orçamento da saúde, da educação, da ciência e do ambiente. Todos os anos perdemos isto para esta corja de corruptos que andamos a sustentar aos 47 anos. Esta é a que é a verdade. O que vocês vão ouvir nos comentários que nos fizemos, que é a verdade. Obrigada. 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 Obrigada.